Olá amigos e amigas da TV Cidade, está entrando no ar o Cidade Esporte e no programa de hoje teremos os seguintes destaques. Bocha, você vai conhecer um pouco mais dessa modalidade paralímpica e que vai ser disputada em João Pessoa nos Jogos Escolares Brasileiros aqui na capital paraibana. Também temos a entrevista com Guilherme Costa, ele que é presidente da Federação Paraibana de Muay Thai. Temos também o quadro Eu Faço Esporte, que é quando você nos manda as fotos e vídeos e participa conosco. Tudo isso e muito mais, sabe onde? Aqui no Cidade Esporte. Nos siga, arroba tvcidadejp e compartilhe esse programa nas suas redes sociais com amigos, familiares. Lembrando a você que também estamos na TV aberta na terça-feira no canal 6.3, sempre às 11h30 da manhã e com reprise às 17h30. Olha, a TV Cidade esteve acompanhando a Bocha, essa modalidade paralímpica e vai ser disputada nos Jogos Escolares aqui na capital paraibana e vai trazer um pouco mais para você. Confira! Uma sequência de arremessos com bolas numa superfície plana e que gera pontos. Talvez essa fosse uma forma simples, mas resumida para definir a dinâmica da Bocha. Mas não é preciso saber muito, colocar linhas e linhas de informação nessa reportagem. Basta fazer entender o quanto ela é importante para pessoas como a Heloísa. É uma experiência muito boa para mim, sabe? É uma experiência que me deixa muito feliz, que me traz bastante alegria desde que eu entrei para esse esporte. Eu fico muito feliz. Só de estar aqui eu já fico muito animada. São 13 anos de idade e 6 meses na prática da Bocha. Já tem medalha. Como eu já fui ano passado e trouxe medalha, só que dessa vez é o cara de ouro, né? Não só ela, mas outras pessoas com paralisia cerebral e outras deficiências conseguem se desenvolver no esporte em João Pessoa. Esse grupo é da Associação de Criatividade Artística e Desportiva para Pessoas com Deficiência. Os integrantes se encontram pelo menos 4 vezes por semana na quadra do Centro Administrativo Municipal. Eu costumo dizer assim, você tira esses meninos muitas vezes com deficiência severa, como vocês estão vendo aí. Muitos desses meninos estavam apenas vegetando em cima de uma cama, saindo da sua casa para uma fisioterapia ou para um médico e voltando para casa. Hoje eles são considerados atletas. Não é apenas aquele fardo para a família, mas é muitas vezes motivo de orgulho para a sua família, para a sua cidade, para a sua escola. Temos aqui atletas que já foram campeões brasileiros escolares da rede municipal de João Pessoa. A Defise SEDEC DGF instituiu o clã, o Centro Administrativo, esse ginásio, como uma área de treinamento e absorção desses atletas, desses para-atletas, para a prática de várias atividades físicas paraolímpicas. Dentre elas a bosta, que vocês estão observando aqui hoje, o Basquete Carreira de Rodas, onde a gente iniciou esse trabalho paraolímpico para assim vir a colher frutos no futuro. Passo importante para apoiar quem já apoia e há um bom tempo, ajudando não só o treinador, mas os atletas. É o time de pais, mães e responsáveis, que contribuem para dar sentido a essa prática. Seu José, por exemplo, começou só vendo a filha treinar, mas o amor fez com que ele entrasse no jogo também, como calheiro, essa espécie de assistente para os arremessos. Na verdade, eu entrei como calheiro acidentalmente, em 2009, porque ela foi para a primeira para a Olimpíada do Brasil e chegando lá o professor não pôde ir, por conta da questão de passagem, uma série de coisas, e como eu já estava lá com ela, eu nunca tinha praticado. Para entrar na quadra, como ela precisava do calheiro, a gente teve que adaptar um pedaço de cano, tomar bolas emprestadas, que nós não tínhamos as nossas próprias bolas, e a partir daí eu também me apaixonei pelo esporte e comecei a treinar junto com ela. Foi uma descoberta fantástica e foi muito bom poder participar das vitórias de Ruth. Sonho compartilhado também entre mãe e filha. Nossa, é muito bom, muito bom mesmo. Ter o apoio dela é muito importante para mim. É muito bom mesmo ver ela praticando esporte, porque para ela até já é outra vida, ela já vai ver outra vida, um esporte, vai conhecer outras pessoas, vai saber se comunicar com outras pessoas, não só daqui da Paraíba, como a gente vai para São Paulo, vai chegar a outros lugares para ela fazer campeonato, então ela vai conhecer pessoas do mesmo jeito que ela é. O meu sonho é ela trazer a medalha de ouro para a Paraíba, eu tenho fé em Deus que ela vai trazer. Eu quero agradecer a todos vocês que fazem a bocha aqui em João Pessoa, Então, às atletas, ao Gilmar, ao Teodã, enfim, parabéns pelo trabalho desenvolvido aqui na capital paraibana. Olha, no último sábado aconteceu uma competição de xadrez. No último sábado foi o segundo festival de xadrez escolar no Shopping Livmal. Esse festival é uma disputa simultânea entre o professor Kleber e Malcz com 10 jogadores distribuindo seus tabuleiros. O festival teve uma duração de quatro horas, entre os participantes estavam professores, alunos de escolas públicas e privadas. Segundo o professor Kleber, o jogo de xadrez contribui para o raciocínio lógico, matemático, desenvolvimento cognitivo, na aprendizagem em todo o processo do desenvolvimento acadêmico. E também estimula o pensamento científico, crítico e criatividade, tomando a decisão de autocontrole. Parabéns, então, ao professor Kleber e a todos vocês que gostam de desenvolver o xadrez na capital. E eu estou sabendo que, em breve, foi por questão de pandemia, não teve ainda aí os jogos mais próximos por conta do distanciamento do protocolo. Mas, logo em breve, teremos aí o campeonato paraibano de xadrez também presencial. Olha, vou para o quadro Eu Faço Esporte, que é aquele quadro em que você nos manda as fotos, os vídeos, lembrando sempre de forma deitada, assim como fizeram essas pessoas, né? A Rosana Marques, com a sua turminha do handebol de praia. O casal esportista Cátia e Gil de Van, que correm na orla de João Pessoa. O Gabriel Fernandes, praticando boliche nas folhas dos estudos. E da natação, veio aí o treinador Lúcio do Nascimento. Ele e sua equipe na Vila Olímpica Paraíba, no Festival Nordestino de Natação, realizado lá em Fortaleza, e com apenas 15 atletas, conquistou todas as categorias, sendo vice-campeão na categoria geral, conquistando 12 medalhas de ouro, 6 de prata, 9 de bronze, ficando aí entre as melhores equipes do Nordeste. Então, façam como eles, mandem as suas fotos, seus vídeos, teremos o maior prazer nesse e-mail que está aparecendo no rodapé, e a novidade, também nesse telefone, viu? WhatsApp, 988-22-7537. Teremos o maior prazer de divulgar vocês. Olha, eu vou com um breve intervalo, na sequência, temos uma entrevista super interessante com ele, o presidente Guilherme Costa, ele que é presidente da Federação Paraibana de Muay Thai, trazendo tudo mais sobre esse esporte aqui na capital. TV Cidade, a emoção de esporte, começa aqui. Voltamos com o seu Cidade Esporte, e você pode nos seguir, arroba TV Cidade JP, e compartilhar esse programa com seus amigos e familiares. Lembrando que na terça-feira, estamos também no canal 6.3. Já ao meu lado aqui, Guilherme Costa, ele que é presidente da Federação Paraibana de Muay Thai. Presidente, seja bem-vindo ao Cidade Esporte. Obrigado, agradeço o convite de estar aqui com vocês também, e poder falar um pouco aí da nossa modalidade. E o que é o Muay Thai? O Muay Thai é uma luta tailandesa, onde nós usamos as mãos, os cotovelos, joelho, chute. É parecido com o pessoal, assim, mistura às vezes com o kickbox, mas é diferente do kickbox, porque a gente trabalha o clinch também, as cotoveladas e alguns tipos de queda também. Além das regras que são um pouco diferentes também. Quem quiser perder peso, então é uma ótima opção, hein? É, para perder peso é o que há, é uma modalidade muito boa para perder peso. E na Paraíba, como é que está o Muay Thai paraibano? Hoje, assim, graças ao trabalho dos treinadores, mesmo a dedicação dos treinadores daqui, a gente está no nível, no mesmo nível do sul-sudeste. Então a gente tem atletas nossos hoje lutando em São Paulo, Rio, Curitiba. A gente está mandando o pessoal daqui da Paraíba para lutar em vários outros estados. Além de Pernambuco, Natal, os mais próximos aqui, né? Então, há árbitros e os atletas estão de boa. É, hoje a gente tem um quadro de arbitragem da federação, que são árbitros treinados também. A gente sempre faz os treinamentos com eles também. A gente traz outros árbitros de fora para poder estar capacitando. Então, hoje, o nível técnico da nossa arbitragem aqui também não deixa desejar para nenhum estado. Quanto aos lutadores, quem vem se destacando da Paraíba? A gente tem, atualmente, o Gerbinho, que é um atleta de Cajazeiras, que foi lutar agora em São Paulo, fez um GP lá em São Paulo. Fez uma ótima apresentação, a gente recebeu um feedback muito positivo dele, do pessoal de lá também. Atleta muito guerreiro, muito bom. Tem o pessoal de Campina Grande também, que também vários lá se destacam. Temos o atleta Mirim também, o Gustavo, que é aqui de uma pessoa, que foi lutar em São Paulo também, no School Box. Então, assim, hoje o nosso nível de Muay Thai já dá para bater de frente de qualquer outro lugar do Brasil. Que bacana! Agora, isso é fruto de um calendário que a Federação já vem desenvolvendo? Como é que estão esses calendários de eventos? É, nós temos os filiados da Federação. No início do ano, a gente faz uma reunião e elenca os eventos. Então, a gente tem 12 eventos já para esse ano de Muay Thai. Já tivemos um, já que foi realizado em Campina Grande. Vamos ter um agora em Sapé também, que é um evento 100% feminino. Vai ser o primeiro evento 100% feminino aqui da Paraíba também, no Muay Thai. Então, vai ser o Kamikaze Fight também, vai ser em Sapé. Temos em Areia também, vamos ter em Maio agora, o Barreto Fight também, no Junco do Seridó. E aí vão vindo, né? Temos vários eventos, então agora a gente tem mais possibilidades de colocar os atletas para poder estar lutando. Mas o mais importante é a capacitação dos treinadores, que estão treinando os seus atletas na regra, os regulamentos certinho. Então, o nível técnico das lutas hoje estão muito melhor, entendeu? Muito melhor mesmo. Porque hoje você vê uma luta de Muay Thai aqui na Paraíba e vê uma luta fora, você fala, é igual. Você não sabe onde está sendo a luta, entendeu? E a organização dos eventos também na Paraíba, que estão melhorando cada vez mais o nível de profissionalismo, entendeu? Excelente, excelente. Além desse calendário de eventos que vocês têm, vocês também têm feito um trabalho interessante, que é o apoio em crianças carentes, projetos sociais. Como é que... me fala um pouquinho mais desse projeto. A federação apoia os treinadores que já tocam os projetos sociais, vamos dizer, particulares, e a federação abraça esses projetos também. Então a gente tem na cidade do Conde, temos aqui no Alto do Matheus, temos em Campina Grande. Então a gente tem vários projetos espalhados e treinadores específicos que tocam esses projetos. Aí a federação tenta sempre ajudar promovendo aulão e arrecadando alimento. A gente faz doação de material, a gente faz doação de vagas também em cursos e seminários que a federação faz parte, para poder estar capacitando também esse pessoal que não tem, vamos dizer, condição de estar pagando, né? Eles também participam, a gente também tem vagas para o projeto social nos nossos seminários. Então com isso, a gente está tentando atingir várias regiões e o Muay Thai para todo tipo de população. Do cara que está mais... Que pode pagar... Ou que pode pagar ou que não pode pagar. Todo mundo está praticando da mesma forma, com a mesma qualidade, entendeu? Isso que é o bom. Essas crianças, os pais que queiram saber mais da modalidade, principalmente se envolvendo com os projetos sociais, aonde, como podem entrar em contato com a federação? Então eles podem entrar no próprio Instagram da federação também, então por lá a gente consegue direcionar melhor as coisas, né? E a gente tem um diretor hoje, um diretor de eventos, que é o Eric lá do Conde, diretor de eventos, não, desculpa, diretor de projetos sociais. Então ele é que toca os projetos sociais, que ajuda outros treinadores também. Então quem quiser colocar um projeto no seu bairro, na sua comunidade, fala com a gente, a gente já indica o Eric, ele já entra junto para escrever um projeto, para você poder conseguir recurso também para esse grupo, né? E a gente da federação sempre está presente, fazendo aulão, seminários, tudo. Tem algum telefone de contato? O meu telefone mesmo, que é 83 daqui, 99921 2696. Repete mais uma vez. 83, né? 99921 2696. É pelo WhatsApp também, aí a gente fala qualquer dúvida que tiver. Quem queira saber onde tem academia também, no seu bairro, que é indicação de um treinador, tudo. Uma academia que precisa de um treinador também, pode entrar em contato com a federação. Que bom que vocês fazem até essa ponte aí, viu? Até a ponte fazem academias também. Então a gente sempre, a gente, uma academia que contrata um treinador filiado, a gente manda um alvará para a academia também. A gente faz, promove aulões na academia também, ajudando na divulgação. Sim, a gente tem que todo mundo se ajudar. A federação é uma família, a gente é sem fins lucrativos. Então o que a gente arrecada, a gente reinveste de novo em cursos, em materiais também. E com isso a gente está conseguindo trazer cada vez mais adeptos para a modalidade, que é o nosso sonho mesmo, deixar o Muay Thai na Paraíba do mesmo nível das cidades que começaram primeiro do que a gente no Brasil. Excelente, presidente. Muito obrigado pela sua participação aqui no Cidade Esporte. Eu falei aqui com o Guilherme Costa, presidente da Federação de Muay Thai, e deixo espaço aí para as suas considerações. Eu que agradeço também estar aqui com vocês. O espaço é muito bom aqui. Sempre que precisarem de mim também estou à disposição. E do Muay Thai também. Vamos praticar Muay Thai, que é muito bom. Vamos assistir as lutas também, que são muito legais, muito emocionantes. E espero que vocês gostem. Obrigado, presidente. E o Cidade Esporte vai para um breve intervalo. Na sequência, trazendo o destaque do Campeonato Paraibano e as equipes campeãs nesse final de semana. TV Cidade, a emoção do esporte começa aqui. O Cidade Esporte vai para um breve intervalo. Voltamos com o seu Cidade Esporte, agora destacando o futebol, parabenizando inicialmente as equipes campeões aí em São Paulo, Palmeiras diante do São Paulo, no Rio o Fluminense batendo aí o Flamengo e também o Fortaleza que venceu o esporte do Recife na Copa do Nordeste, né? Então, parabéns aos três campeões neste final de semana. Agora, falando de Campeonato Paraibano de Futebol, destacando aí então o Grupo A que teve rodada do Carneirão, São Paulo Cristal recebeu o Botafogo e acabou perdendo por 3x0 em rodada atrasada. Já no domingo no Marizão o Botafogo voltou novamente a campo para compensar aquele atraso da Copa do Nordeste e venceu aí o Souza, venceu por 2x1 o Botafogo, o Souza venceu por 2x1 o Botafogo pela terceira rodada, então jogo ainda atrasado. E fechando o Grupo 10, aliás, a rodada 10 do Grupo B, no sábado no Amigão, o 13 deu uma sonora goleada no Esporte Paraíba, ganhando aí de 6x0, fechando a décima rodada. Também no sábado, no José Cavalcante, lá em Patos, o Nacional de Patos perdeu para o Campinense por 3x0, também fechando a décima rodada. E a classificação do Campeonato Paraibano ficou a seguinte. No Grupo A, o Souza é o líder com 14 pontos, porém com 6 gols de saldo. O segundo colocado é o Botafogo, também com 14 pontos, mas com um gol a menos, ficando com 5 gols de saldo. O São Paulo Cristal é o terceiro, com 10 pontos, o Alte Esporte com 8 é o quarto colocado e já rebaixado, o Atlético de Cajazeiras com apenas 2 pontos. No Grupo B, o primeiro colocado é o Campinense com 22 pontos, o segundo, o Nacional com 13, o terceiro é o 13 com 12 pontos, o CSP é o quarto com 7 e o rebaixado foi o Esporte Paraíba com apenas 3 pontos, ficando na quinta colocação. A próxima rodada tem a seguinte. Os seguintes jogos, o Grupo A. Nesta quarta, às 8h15, no Estádio Almeidão, Botafogo recebe o Atlético de Cajazeiras pela décima rodada. E na quarta-feira também, às 8h15, no Estádio Marizão, tem Souza e o Auto Esporte, e não tendo jogo pelo Grupo B. O Cidade Esporte vai ficando por aqui, na próxima semana teremos mais esporte. E eu convido você a nos acompanhar, tanto no canal 6.3, como também nas redes sociais. Tá certo? Ficamos por aqui. A todos vocês, um abraço e bola pra frente. Tchau!